Luziê iluminou, areia de lá derramou, coroa de mar dominou Luziê iluminou, areia de lá derramou, coroa de mar dominou Luziê nasceu no tempo, mãe do vento lhe deu asa Revoltado o mundo aonde chega está em casa Do amor não quer desmola, da paixão não quer enredo Morre mudo na gaiola um passarinho de agloreto Vem ver, oh, de casa vem ver Vem ver, oh, de casa vem ver Luziê samba por cima da onda no lindeiro O seu colar é de conta, seu anel de pedrinha A blusa é de areia branca e a saia é de água marinha Luziê iluminou, areia de lá derramou, coroa de mar dominou Luziê iluminou, areia de lá derramou, coroa de mar dominou